Nem tudo está perdido, GLO em ação, Lula voltando à cena do crime. Vamos falar sobre isso no dia de hoje, fazer um giro de notícia rapidinho pra você não ficar por fora. Sei que hoje é quinta-feira, dia 2, são agora 20 horas e 4 minutos. Sei que você está de férias, a maioria de vocês estão de férias, vai passar, tentar tirar o estresse essa semana, se divertir. Sempre é bom você passar um bom tempo com sua família. Mas também temos que ficar ligados nas notícias, não podemos virar as costas para a esquerda, temos que sempre estar preparados. Então vai ser um vídeo rápido aí de 20 minutos mais ou menos pra você entender todo esse cenário pra não estar muito por fora. Eu mesmo, quando eu vou de férias, eu nunca deixo de fazer os vídeos. Continuo fazendo os vídeos, continuo entrando ali porque eu não quero virar as costas pra esquerda porque se a gente der mole pra ele a gente está ferrado. Galera, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda, dê essa força pra gente. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas nesses últimos meses, agora, esses últimos dois meses, entrando no nosso canal. Venha fazer parte dessa família, faça parte, vamos nos unir para vencer. Você que acredita que nem tudo está perdido, venha fazer parte do time porque nós venceremos. O que eu vejo é que a direita está vencendo. A direita, nós iremos conquistar muito em 2024. 2024 será um dos anos mais importantes da direita no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo. Inscreva-se no canal, não dê mole. Vamos lá. Olha só o que a gente vê acontecendo, a esquerda derretendo em tudo quanto é lugar e muitas pessoas não estão entendendo. Olha só isso aqui. Vamos lá. Essa informação de hoje veio a se somar, Andréia e Ana, a uma lista de preocupações de conselheiros da Petrobras, conselheiros independentes, não aqueles indicados pelo governo. Eles acham que a Petrobras está correndo risco de novamente virar uma empresa politizada como foi no passado no governo Lula, que acabou dando origem ao quê? Ao petrolão. Qual que é essa grande pergunta? Vai começar um segundo petrolão dentro da estatal? Será que Lula, essa é a pergunta que alguns conselheiros fizeram para mim hoje, será que Lula não está lembrando o que aconteceu na Petrobras, que desgastou tanto o governo dele, tanta imagem dele, gerando tanta polêmica, que acabou levando ele, aí se discute, foi um erro da justiça, mas ele acabou preso por conta disso. Então, Petrolão, vai voltar tudo isso? Então, essa é uma grande preocupação dos conselheiros, dos investidores, e aqui em Brasília também está começando a acender esse sinal amarelo. E João Paul Prasso está querendo, a título de se adaptar o estatuto da empresa a uma decisão de Ricardo Lewandowski, por causa de mudança na lei dos estatais, eles acham que está abrindo uma brecha, como disse a Ana, para aumentar indicações políticas na estatal. Uau! A lua de mel acabou? Eu ouvi certo? O pessoalzinho da Globo falando, será se vai ser o segundo? Não? Petrolão 2.0? Mensalão 2.0? Será? Será ser isso? Então, você começa a ver o desespero, você começa a ver que Lula está voltando à cena do crime. O Lula está preparando, o Lula quer colocar políticos na Petrobras, como eram antes. Só pelo anúncio, a Petrobras no mesmo dia perdeu 30 bilhões. 30 bilhões só por esse anúncio. E aí, os que estão ali dentro, que não são filhinhos do Lula, eles falaram, poxa, Lula, será que você não está lembrando do que aconteceu antes? Olha só isso aqui, só para você entender, porque isso aqui é muito importante. Olha só, escuta. Essa informação de hoje veio a se somar, Andréia e Ana, a uma lista de preocupações de conselheiros da Petrobras, conselheiros independentes. Independentes. Não os filhinhos do Lula. Eles acham que a Petrobras está correndo o risco de novamente virar uma empresa politizada como foi no passado. Olha... O governo Lula. Que acabou dando origem ao quê? Ao Petrolão. Vai começar... Vai começar o Petrolão 2.0? Você imaginou a Globo falando isso do Lula? A Globo dizendo... Aí depois você viu, passou um paninho e tal, mas assim, a Globo, primeiro, eram torcedores oficiais do Lula. Terminou a eleição, você viu desvibrando e etc e tal. Aí depois era passando pano, passando pano, passando pano, impassável. Aí depois começou a dar umas pauladinhas e um montão de passapano. Agora, já começa a dar umas pauladas mais fortes e passa um paninho de lado. Mas já começou. Parece que a lua de mel já acabou. Já começam a ir pra cima. Mas o que eu tenho falando pra você, o que ele está dizendo aqui, é que o Lula está voltando à cena do crime. O Lula já está como o comando da cena do crime, mas a área do crime, ele tem que desfazer as proteções, os obstáculos que Bolsonaro colocou. Então ele quer penetrar de novo na Petrobras pra ter ali o 2.0, 3.0, começa toda essa loucura novamente. Mas é isso que a gente tem que entender o que está acontecendo. Olha só pra você entender a situação que o Lula está nesse momento. Olha só isso aqui. Presta atenção, hein? Olha isso. Depois da eleição do presidente Lula, a jornalista Daniela Lima, uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na minha vida, botou na CNN o tal do Kit Lula, que era o aumento das ações das empresas no dia seguinte à eleição do Lula. açaí tinha subido quase 5%, Renner tinha subido um pouco mais de 6% e a CVC tinha subido 8%. Ela disse... Vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O quê? Desde a eleição do Lula as ações da açaí caíram 66%. A picanha virou carne de pescoço pro acionista. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. Não é mesmo! Desde então as ações caíram 60%. Saiu de 30% pra 12%. Pro acionista da Brasília, o governo Lula foi uma tragédia. E a CVC... Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Como é que a história termina? A CVC saiu de 7%, caiu de 75%, caiu de 60%, deu de 70%. E um ano depois as ações do tal Kit Lula caíram 62% em média fora do universo paralelo onde o Brasil está bem e é um universo paralelo restrito. Há poucas pessoas iludidas o Brasil está com graves dificuldades. Graves. Me preocupam uma série de coisas. Estão só fazendo essas observações pontuais porque novamente o Brasil está indo para um caminho difícil. Vai arrastar os estátulos do Rio de Janeiro baseado nessa percepção de que o Brasil está bem. Não está nem bem nem perto de estar no caminho de ir para algum lugar. Entendeu, pessoal? A percepção. E o mais engraçado é que a jornalistazinha ali que estava comemorando o crescimento de 5% e não falou nada da queda de 60% ela recebeu uma promoção. Ela foi trabalhar na Globo se eu não me engano. É mole? É isso que é o Brasil de hoje. Você faz tudo errado você erra o tempo todo mas você puxa o saco do Lula e você é promovido. É promovido. Celebrou um crescimento de 5% mas eu não vi celebrando ou falando sobre a queda de 60% 62% em média. mas a percepção é essa. Falei para você o Lula ele tira dinheiro da segurança coloca dinheiro na propaganda para quê? Para botar uma percepção ao povo que ainda não abriu os olhos de que está tudo bem. Ah, está tudo bem as coisas estão maravilhosas tem dinheiro? Não. Você está conseguindo pagar suas contas? Não. Como é que a gasolina está muito cara? Está. Mas está tudo bem está tudo jovem. Por quê? porque a matéria ali diz que está tudo bem. Só que mesmo comprando as notícias a gente começa a mostrar as notícias verdadeiras e está ficando cada vez mais difícil para que ele se sustenha. Então o Lula está derretendo. Por isso que eu falo para você que nem tudo está perdido. Essas pessoas ah, já era o Brasil já era meu amigo Brasil nós iremos vencer. Mas você tem que sair dessa mentira de que o Brasil já era. Você tem que sair dessa mentira. Você tem que acreditar porque o que o Lula quer é que você deixe de acreditar. O que o Lula quer é que você desista. É isso que o Lula quer. O Lula quer que você volte a ser o que você era há 10 anos atrás que nem queria saber de política nem falava nem estava em grupo de WhatsApp em grupo de Telegram é isso que ele quer. Então você tem que se levantar nesse momento e acreditar e fazer a sua parte para que a gente possa vencer essa jogada. Vamos falar aqui agora sobre essa questão da GLO. Decreto número 11.765 de 1º de novembro de 2023. Autoriza emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos. Então o que aconteceu? Aí quando eu leio porque você está tendo algumas informações aqui que estão diferenciadas. Algumas matérias dizem que eu já li em várias matérias que esse decreto do GLO eram 2.000 soldados do exército 1.100 soldados da aeronáutica e não 1.100 da marinha e alguns da aeronáutica os três. Aí algumas matérias dizem que o exército ficou de fora. Então a gente já tem aqui agora uma questão que ninguém entende. no documento oficial no diário oficial no decreto ele autoriza as Forças Armadas e diz as três. Ele fala da marinha da aeronáutica e do exército. Então no documento oficial ele não tira o exército ele fala dos três. Agora pode ser que ele fale dos três para que os três estejam prontos para quando os chamados pode ser mas o documento oficial ele coloca as três forças em GLO. Então as três forças está sob o comando do Lula para ir nesse caso para os portos e aeroportos. Então a gente tem que entender isso. Agora Fábio por que o Lula fez isso? Aí começam especulações começam teorias conspiratórias que nós não gostamos. Você sabe que o nosso canal não gostamos de teoria de conspiração não gostamos de mentira eu sei que eu sou muito criticado já teve pessoas mas Fábio se a esquerda mente a gente tem que mentir também. Não não temos existe uma diferença entre nós e eles muito grande nós temos caráter nós temos uma uma nós temos princípios eu não jogo meu princípio no lixo para fazer as mesmas coisas que eles fazem então não 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 tem mentira nós falamos a verdade então a gente tem esse problema tem essa briga que eu sou totalmente contra mentira e tem gente que não gosta porque ele quer contar mentira se a mentira for contra o Lula então ele quer que seja contada não não adianta que a gente não briga com essas armas eu não vou estar de mal com meu Deus para falar uma mentira que você quer ouvir isso não vai acontecer me desculpa mas isso não vai acontecer e eu sei que a grande maioria concorda comigo vai ter um ou outro aí que vai ficar putinho da vida e vai xingar porque nós temos que mentir mesmo tem que fazer isso não vai acontecer porque nós temos princípios então nossos princípios proíbe a gente fazer isso não tem como você ser contra você mesmo não sei que você seja um hipócrita então a gente não faz isso então a gente tem muita coisa maluca sendo falada agora qual foi o real motivo pelo qual o Lula fez isso aqui o real motivo é esse aqui data folha olha data folha brasileiro se diz triste e desanimado e vê violência e saúde como maiores problemas pesquisa foi realizada entre 12 e 13 de setembro entenda o Lula o Lula ele teve ele sabe dessa manchete o Lula sabe que o povo brasileiro eles estão uma das maiores preocupações do povo brasileiro é a violência aí quebrou o pau no Rio de Janeiro rasgaram tudo outras pesquisas foram feitas e o número das pessoas que dizem que o maior problema do Brasil é violência é um número gigantesco o Lula não se preocupa com o povo brasileiro o Lula não se preocupa em resolver o problema do povo brasileiro eu fiz um vídeo ontem não sei se você assistiu aonde nós mostramos que a direita buscou uma lei para aumentar a pena até mesmo de criminosos por latrocínio e a esquerda foi contra toda a esquerda o Lula foi contra e certamente o Lula vai vetar essa lei certamente então você vê que o Lula não está combatendo a criminalidade o Lula não está lutando para o bem do povo mas o que o Lula precisa fazer por que o Lula luta qual é a luta a luta do Lula a luta do Lula é para se perpetuar no poder a luta do Lula é para o poder é uma luta para o poder e o que o Lula entende que nesse momento a popularidade dele cai nesse momento a visão do povo brasileiro está contra o Lula então o Lula precisa mudar essa percepção então o Lula cria uma uma LGO coloca o exército nas fronteiras e aeroportos que literalmente não resolve nada não resolve nada absolutamente nada eu sei que a polícia militar é muito mais bem preparada para subir o morro e a favela do que o exército mas se ele se juntasse onde o exército faz algum tipo de trabalho e a polícia militar sobe o morro sobe as favelas é onde nós teríamos o resultado mas o Lula não quer isso o que o Lula quer é passar uma percepção enganadora para o povo para que o povo pense que Lula está fazendo algo para proteger as pessoas então a GLO é uma questão de percepção eu vou criar uma GLO vou botar os soldados nas fronteiras nos aeroportos vou botar os soldados contra o crime organizado não está não está mentira e não está colando então foi uma tentativa de aumentar a sua popularidade foi uma tentativa de dizer que está fazendo alguma coisa uma jogada de campanha para as eleições de 2024 é isso que o Lula está fazendo é isso como ele está derretendo ele precisa fazer algo que venha enganar o povo acreditar uau o Lula agora está combatendo o crime organizado putz combatendo o crime organizado simplesmente colocando soldados em aeroportos e portos sério porque mesmo as matérias por exemplo dos jornais de esquerda olha só anúncio de GLO parece plano milaborante pouco efetivo diz especialistas cara especialistas de esquerda especialistas de jornais de esquerda esses especialistas que são pro Lula ou especialistas como aquela tal de Lima que festejou com a vitória do Lula esses especialistas dizendo que o que o Lula está fazendo é um plano milaborante é um plano ridículo mas a jogada é essa é fazer plano ridículo colocar dinheiro na propaganda e fazer com que a população brasileira acredite que ele está lutando contra o crime organizado e aí você vê as pessoas confundindo você tem as milícias e você tem os bandidos pessoal os dois são bandidos milícia e bandido são bandidos todos eles entendeu o crime organizado milícia é crime organizado não separe as coisas não pense você que existe a milícia é diferente do tráfico é a mesma coisa a milícia é também envolvida em tráfico a milícia é a mesma coisa só muda de nome por exemplo tem o PCC tem o Comando Vermelho tem a milícia é só um nome diferente para o mesmo grupo de bandidos a gente tem que botar isso na cabeça e parar de separar as coisas como que é a esquerda separando as coisas todos eles são bandidos os milicianos são tão bandidos quanto o pessoal do PCC vice-versa mas isso aqui não ajuda mas isso aqui leva uma mensagem ao povo brasileiro que Lula está fazendo algo rapaz o Lula está enchendo a barriga dele de coisa boa de vinho bom de comida boa viajando para o mundo todo gastando seu dinheiro e cagando literalmente por todos nós é isso que o Lula está fazendo o que ele está fazendo é voltar à semana do crime os escândalos já começam a acontecer e todos nós estamos vendo entendeu olha sem exército GLO de Lula não terá militar em favela análise olha como eu falei para você eu não acho que os soldados do exército são preparados para entrar em favela a polícia militar nós temos as polícias especiais militar que são especialistas em subir em favela e são um dos melhores polícias do mundo do mundo e o exército brasileiro fazem treinamentos de exército não tem nada que ver com subir em favela então a polícia é muito mais bem preparada agora o exército poderia dar força à polícia retaguarda de se atletar combinar fazer algo junto mas a intenção do Lula não é brigar com o crime organizado a intenção do Lula é convencer a população que ele está fazendo alguma coisa que não está é isso que está acontecendo só que não está colando e aqui ele diz o exército não está as outras matérias dizem que o exército está o diário oficial diz que o exército foi convocado então nós precisamos pesquisar isso aí para saber quem está falando a verdade gelhó de Lula em portos e aeroportos causa revolta à Receita Federal se eles cuidassem pelo menos das armas que ficam nos paiois já estavam ajudando mais diz auditor sobre inclusão do exército nos portos quer dizer o Lula continua dando tiro no pé porque o pessoal da Receita não gostou nada disso e já falou e muitos de nós muitas pessoas porque houve uma uma enganação e eu sofri muito com isso levei muita porrada por causa disso porque lá atrás quando as pessoas confiavam muito no exército que o exército é a melhor coisa no mundo o exército brasileiro mais poderoso do mundo que Brasil é o melhor país do mundo que Brasil é isso Brasil aquilo e eu tentava explicar para as pessoas olha o exército brasileiro não são conservadores o exército brasileiro não realmente está com você o exército brasileiro não tem munição para lutar um dia sequer o exército brasileiro tem sido sucateado Bolsonaro melhorou bastante mas continua sucata e o problema do Brasil é a esquerda que está dentro do Brasil e destruiu o Brasil todo o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo mas com essa esquerda com essa manipulação que foi feita muito difícil de ser um país de primeiro mundo mas as pessoas não gostavam o exército é tudo o exército é tudo o exército é o melhor do mundo selva aí você cara olha o que você está falando entenda não aí agora as pessoas falam pô Fábio você estava certo estava certo aí o exército são bem despreparados mesmo não tem essa preparação para fazer A e B é tudo uma coisa que colocaram na nossa cabeça e a gente acreditou mas nós vimos o que aconteceu e hoje a gente sabe que o exército está sofrendo cada vez mais pelas cagadas que eles fizeram é o grande comando por isso que o pessoal começou a criar o nome aí de melancia ó gelho de lua sozinha não é solução para a segurança dizem especialistas olha aí o Merdópolis o jornal da esquerda falando que não colou Lula a sua propaganda política não colou então o que é GLO Fábio explica para mim é uma propaganda política propaganda eleitoral é só isso é só isso é só isso mas Fábio estão dizendo várias coisas aí por exemplo Fábio agora que ele fez L.O. então não pode acontecer o votação não tem nada que ver GLO não para a votação no congresso pessoal GLO não para o congresso o congresso vai continuar não caiu em narrativas não caiu em teoria de conspiração não caiu na mentira que estão sendo contada para que você acredite que algo vai acontecer que não vai não tem nada que ver uma coisa com a outra a Fábio vai tirar a autoridade do governador vai vai não vai não vai o que vai acontecer a maioria de vocês nem vão reparar nem vão reparar e vão colocar os soldados em portos e aeroportos fazer o que? propaganda eleitoral não tem nenhum nada de efetivo nada nada entendeu? não tem não é solução para a segurança governo Lula só planeja controlar a Petrobras só a Petrobras só a Petrobras mas nada petrolão chegando galera Bolsonaro lança Alexandre Ramagem como pré-candidato à prefeitura do Rio a gente está recebendo muita informação errada que fica difícil para a gente saber porque de um lado a mídia diz que Bolsonaro lança Alexandre Ramagem como pré-candidato do outro lado Crozué diz martelo não está batido diz Flávio Bolsonaro sobre candidato do PL do Rio de Janeiro ou seja é complicado cada um fala uma coisa mas eu gosto do Ramagem eu sei que o Ramagem seria uma ótima opção para o Rio de Janeiro pode matar diz vereador de cidade do Rio Grande do Sul sobre cachorro de rua eu eu fico perplexo com a ignorância com a burrice de políticos brasileiros a burrice por exemplo vou dar um exemplo para você você tem o pessoal do MBL cara o pessoal do MBL eles criaram uma birra para atacar os bolsonaristas aí eu pergunto para você o que eles vão ganhar com isso o que o MBL ganha atacando os bolsonaristas entendeu não ganha nada nada eles poderiam ter juntos poderiam estar juntos lutando contra o Lula ao contrário eles querem porque querem atacar o Bolsonaro quer dizer um tiro no pé aí você tem um político e o cara vai falar mal de cachorro mano sabe o que é falar mal de cachorro nos dias de hoje é você pedir para perder a eleição cara hoje em dia é mais fácil você sair de boa falando mal de pessoas do que falando mal de animais atitudes contra animais nos dias de hoje cara é você se jogar numa lata de lixo política entendeu claro que eu discordo com esse imbecil claro que eu discordo com esse imbecil claro que é crime o próprio Bolsonaro criou uma lei que é crime maltratar os animais de rua então esse verme está falando contra os animais eu sou uma pessoa que tem três cães sempre tive cachorro de rua cara gosto muito de animais e a população em geral gosta muito de animais muito mais do que ele se a gente fizesse uma enquete você gostaria mais do caramelo ou esse Zé Ruela desse vereador a maioria vai votar no caramelo cara então o que o meu ponto é eu sei que esse cara é um cara ruim é um cara do mal mas não seja burro não fale uma coisa dessa que você vai destruir sua política sua carreira política está acabada é só as pessoas agora mostrar que você não quer saber de animais e você não é eleito para nada mais nesse mundo as pessoas tem que deixar de ser burra é como o pessoal do MBL para de falar mal de bolsonarista você o Kim é um ótimo deputado se você vê as coisas que ele vota as coisas que ele luta mas o erro dele é ficar atacando a direita ele não entende isso cara se você simplesmente não gosta do Bolsonaro você tem todo o direito tem várias pessoas aqui no meu canal que são de direita mas não são bolsonaristas você tem todo o direito mas atacar o bolsonarista você está atacando eu você está atacando as pessoas e essas pessoas não vão gostar de você então é burrice atacar pessoas se eu fosse um político eu nunca atacaria pessoas eu falaria de A ou B mas não do povo não tem como você fazer isso então é burrice na política brasileira é negócio é demais demais mesmo Venezuela ninguém pode ignorar os resultados diz oposição sobre primárias pode sim o Maduro pode e o Lula também porque o Lula disse que é uma democracia relativa jovem sequestrada pelo Hamas defendia o diálogo com os palestinos defendia o diálogo e foi sequestrada que Deus ajude a recuperar essa menina mas é muito triste querer dialogar com o Mal fica complicado temos amigos na esquerda global diz porta-voz do Hamas vai no comentário diz pra mim aí quem você acha que ele tem de amigo global você conhece alguém que você acha que é amigo dele amigo do Hamas bota aí escreve aí Israel elimina dezenas de terroristas parabéns Irã assume a presidência do Fórum Social do Conselho dos Eitos Humanos da ONU mano quando o presidente Donald Trump falou que essa ONU parecia uma boca de fumo as pessoas criticavam o Trump agora tá todo mundo mesmo esquerda e direita concordando que a ONU não presta pra nada quer dizer a instituição é boa mas tem que tirar os carrapatos todos dali porque uma instituição que tem um secretário um imbecil ali dentro que coloca o Irã Irã na presidência do Fórum do Conselho dos Direitos Humanos meu amigo você tem que cara não dá mas não dá nem pra falar aí aqui ó ONU coloca o Irã como pra presidir o Fórum de Direitos Humanos mas quer ser levado a sério é uma piada né é uma piada diretor da ONU se demite parabéns se tem uma das coisas boas que porque a guerra é sempre horrível muito ruim mas às vezes a gente encontra rosas preciosas na lixeira e se algo bom que aconteceu nessa situação é esses lixos de carrapatos que estão sendo colocados pra fora uma limpeza na ONU sensacional saiu cedo saiu não saiu não cedo saiu tarde saiu tarde terroristas do Ramaz brincaram com cabeças deceptadas diretor do FBI reforça alerta para terror nos Estados Unidos eu acho que é muito sério essas fronteiras abertas pelo governo Biden que nos Estados Unidos nós estamos em perigo em perigo com ataques terroristas tudo por causa do Biden de abrir as fronteiras e deixar todo mundo entrar então com certeza eu acho que os Estados Unidos está em perigo eminente eminente o Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros o cara com 36 anos campeão do mundo com bola de ouro e tudo o Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada quem quiser ganhar bola de ouro tem que se dedicar tem que ser profissional não combina com farra não combina com noitada o Lula dando uma indireta para o Neymar o cachaceiro falando que as pessoas não devam beber Lula o maior exemplo que você poderia dar para o povo brasileiro não é falar do Messi é você renunciar renuncie Lula fala para o povo brasileiro você não merece um presidente cachaceiro analfabeto e bandido e renuncie porque o povo brasileiro as crianças olham para você como presidente e você buga qualquer pai de família para explicar para um filho como é que você se tornou presidente depois de fazer tanta merda que você fez então se você quiser dar um exemplo cara renuncie em seu cargo aí eu vou aplaudir cara eu vou aplaudir ó parabéns o Lula que ele entendeu que ele não é exemplo para ninguém ele não pode ser um presidente e para ajudar as crianças ele pede para sair agora todo pai pode explicar porque que o Lula deixou de ser presidente seria sensacional vamos aqui algumas respostas rapidinho para a gente terminar eu sei que está um pouquinho tarde olha Salles leva em primeiro turno porque ele conhece meandros da capital o nosso querido nossa querida Antônia não devem estar entendendo muito da política esse que é o problema nós para falarmos de política nós temos que tirar o coração e temos que fazer análise e não ficar fazendo desejo isso aqui é aquela matemática um mais um é igual a sete mas dona Antônia um mais um são dois não não mas eu quero que seja sete eu sinto que é sete eu sei a senhora pode sentir o que quiser mas um é dois ou dois a cidade de São Paulo todo mundo que estuda política sabe que é uma cidade complicada uma cidade bem de esquerda limpinha então alguém de direita para ganhar no primeiro turno assim o Salles não ganha no primeiro turno tá tudo indica está longe ainda mas primeiro turno não vai ganhar não vai ganhar só que todo mundo já sabe então as pessoas tem que botar o pé no chão para entender de política e não ficar falando de achismo do que quer nós precisamos trabalhar juntos e para isso nós temos que entender como é que joga o jogo e não ficar na emoção eu tenho apreço aos periquitos quantos outros urubus só preciso quando eles limpam os cadáveres de bichos mortos realmente dá nojo você está enganado é tudo projeto para parar as pecs e não votar os limites do STF pois fica tudo parado no congresso e continua ao STF fazendo suas perseguições ao Bolsonaro então o Maurício parece que o nome dele o pastor Maurício o senhor está totalmente errado aqui porque ele está confundindo as coisas ele acha que a GLO para as pecs e deixa com que o STF continue trabalhando com o seu poder autoritário não GLO não para as pecs a GLO é algo muito mais comum do que você pensa se você fizer uma pesquisa você vai ver que várias vezes já aconteceu então não é assim não o seu Maurício não acredita nisso não não para vai continuar a gente vai ver várias leis agora lembrando para você que esse GLO vai ficar até maio do ano que vem o congresso não vai ficar parado até maio do ano que vem então sai desses canais que ficam aterrorizando falando mentiras e teoria de conspiração e comece a aprender da política tá bota o pé no chão para você ver o que vai acontecer tá bom mas os traficantes Fábio estão dominando as favelas e por que não combatê-los o Lula não combate o tráfico isso é fato Lula foi aplaudido pelos presídios e está desarmando só as pessoas do bem por que não entram nas favelas desarmam os assassinos traficantes agora tudo é miliciano sim aqui a senhora erra o senhor né porque sim todos são milicianos todos o traficante o miliciano o cara do do comando vermelho o cara do PCC todos são bandidos são a mesma coisa não adianta você botar nome diferente são todos iguais será que isso não te realmente estranho será que isso não te remete ao estranho essa GLO vai fazer milhares de palestinos entrar no país o que tem a ver palestinos entrarem no país porque Lula criou uma GLO o pessoal o pessoal sai desses grupos que ficam mentindo pra você 24 horas por dia vocês querem acreditar em mentiras pelo amor de Deus você sabe que o PT é partido das trevas e tudo que vem de lá não presta open o eyes e eu que tenho que abrir os olhos então tomara que essa pessoa tenha assistido o nosso programa e não caia nessas narrativas de coisas de maluco que Lula tá botando GLO nos portos aeroportos pra chegar pessoal do ramassa pelo amor de Deus vamos botar o pé no chão vamos entender o que acontece no Brasil vamos levar vamos sair das fábulas e vamos entrar na racionalidade política saiam das fábulas entrem na racionalidade política pra gente vencer esse jogo tá bom? Deus abençoe a todos tenha um dia maravilhoso vejo vocês amanhã seis da manhã não esqueça galera sei que você tá de férias sei que você tá de de férias esses dias né mas seis da manhã te vejo amanhã